Se você está procurando um apartamento dentro de um condomínio fechado, aqui na Vila dos Remédios, com uma vista privilegiada, você tem que vir aqui conhecer o portal do parque. A localização, ele está ao lado do parque da Vila dos Remédios, e você tem perto o Supermercado Extra, o Seasa e o Centro Teixo. O acesso é pela Marginal Tietê, na Ponte dos Remédios, perto do Telha Norte. E é um condomínio fechado, com cinco torres, sendo dois elevadores por torre, e o apartamento vai ser entregue em 12 meses. E são apartamentos com três dormitórios, sala para dois ambientes, com varanda, cozinha e área de serviço. Sendo que o banheiro e a cozinha, eles já vão te entregar com piso e azulejo até o teto. E ainda tem uma vaga de garagem e vestiário para diaristas. Agora, vamos falar um pouquinho do lazer, Santos? Vamos, sim. Vamos ter piscina de infantil, quadro polêmica esportiva, salão de jogos, churrasqueira, playground para as crianças. Agora, o pagamento está 100% facilitado pela Caixa Econômica Federal, não é, Rafael? Isso aí. E se você quiser pagar a vista? 54 mil. Que é um preço muito bom. Muito bom. Ou mensais a partir de quanto? 445 reais. 445 reais é menos no aluguel? Bem menos. Você tem que aproveitar, vir aqui visitar o apartamento modelo decorado e realmente investir naquilo que vai ser seu. Não é isso? Não é isso. Eles estão aqui de segunda a segunda, das 9h às 21h. E o endereço é rua Carlos Alberto Vanzolini 445, na Vila dos Remédios, em São Paulo. Telefone 3621 5566. Venha conhecer o portal do parque, porque ele está muito facilitado para você. O preço que a gente passou ainda sem entrada, sem anuais, sem parcela de chaves e garantia de entrega pela seguradora Sassi, da Caixa Econômica Federal. Construção e incorporação? IME Construções Civis. E vendas? Valdir Oceano e Imóveis. Isso aí, o portal do parque para você. E o portal do parque para você.